Gente, eu tive que começar a gravar esse vídeo, porque estava eu sentada aqui com a gente conversando, porque só tá nós duas a toca hoje, né? E aí, ligaram pra ela e ela saiu dando risada. Simplesmente pegou o celular, riu e saiu. Aí eu perguntei quem era e ela não quis me falar quem é. E ela me conta tudo. Então isso é suspeito. Isso é muito suspeito, por quê? Se ela não quis me contar quem é, quem pode ser que está ligando pra Gicardone? Será que ela está com outro contatinho, além do Zanella? Por isso que ela não quis me contar. É algo que eu preciso investigar, gente, porque se ela não quis me contar, porque se fosse o Zanella também, eu acho que ela teria vergonha de me contar, porque eles já estão assim de trelele. Será que ela ficou com vergonha de me contar? Ou será que é outro contatinho? Gente, agora eu vou ter que ficar pensando nisso. Será que é muito feio eu espionar? Não, né? Eu vou te falar. Só que agora eu tenho que ir devagarinho pra ela não perceber. Ó. Calma. Tão vendo? Tão vendo a senhora vai ficar. Nossa senhora... Ah, não, para, galera. Para de me fazer. Para de me zoar. E sabe por que eu estou fazendo isso aqui? Já não está muito difícil, tá falando isso, né? Já sabe. Tô vendo a senhora, gente. Ai, que fofinho. Oh. Oh, não. Para de zoeira. Para de ficar brincando com a minha cara. Eu não gosto disso. Você sabe disso. Para, mano. Não tem graça pra ficar falando de outra menina pra mim. Tá, eu sei que é zoeira, mas eu não gosto disso. Para. Besta. Lógico que eu estou, vida. Para. Eu não gosto de falar de você. É sério. Sim, olha. Para isso pra você que eu esqueci de ver. Ah, não. Para, Danela. É sério. Não. Eu não sou dela. Ela está começando com a janela. Acho que é o nome de vida. Está falando que está com saudade. Galera, acho que vencemos. Ginela, baby. Ginela, baby. Eu estou no chão. Eu estou no chão. Eu estou no chão. Será que eu falo que estou no chão? Mano. O coração está disparado. Por que ela não me contou que estava nesse ponto de chamar de vida e saudades? Eles estão namorando. Estou brincando. Não sei se eles estão namorando ainda. Acho que os Danela iriam me contar, né? Calma. Que nervosa. Gi? Oi. Está no telefone ainda? Está bom, então. Está. Está. Beijo. Oi, Anny. Quem que era? Eu queria te ligar. Quem que era? Por que você está sorrindo assim? Estou gravando. Por que você está sorrindo desse jeito? Você tem alguma coisa para me contar? Assim, eu juro que eu não escutei nada. Estava lá na cozinha. O que você está explicando para mim, amiga? Olha, você estava ouvindo mesmo a minha conversa? Não, eu estava ouvindo, menina. Eu falei, vou lá ver a Gi, porque eu pedi uma coisa para a gente comer, né? Aí eu queria ver se você... Sério? O que você pediu? Mas você não tem nada para me contar? Não. Nada? Tipo... Nada. Nada mesmo? Nada na dica? Não. Na dica? Não. Era um amigo seu? Aham. Amigo? Ai, 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 ai. Deu câimbra na minha vida. Você acha que está disfarçando? Ai, sério. Eu estou falando sério, Gi Cardona. Eu também. Eu também estou falando sério. Quem que é que ligou você? Não, era um amigo meu. Que a gente faz tempo que a gente não se vê. E aí ele falou, nossa, amiga, saudade e tal. Falei, sim, amigo. Muita saudade. É que... Eu vou confessar, Gi Cardona, eu estava ouvindo. Ai, não me aguentei. Eu estava ouvindo. Tive que ouvir. Eu ouvi você falando... Saudade, vida. Aí eu falei, vou precisar ver o que ela estava fazendo e o porquê. Eu achei que poderia ser outra pessoa. Só que aí no final eu vi. Para, janela! Estava ouvindo a minha conversa? Sim. Eu não acredito. Eu estou rendindo nervosa, sério. Você já está no ponto de chamar de vida e saudade? Não, é porque... Uai, é apelido carinhoso, não é apelido nervoso, não. O que você falou agora? Eu estou brincando. O que você falou? Eu estou brincando, é sério. Eu estou brincando. É brincadeira. É brincadeira. Eu não chamo meus amigos de vida. Nunca chamei os anelas de vida. Nunca chamei o Ian de vida. Nunca falei, estou com saudades, amor. Mas eu não falei amor? Eu estou aumentando um pouco a história. Deixa eu aumentar a minha história. A minha história, né? Então, você tem uma história com ele? Vocês estão vivendo uma história? Ah, então me conta. Meu Deus, que bom dia, Carol. Me conta o que está acontecendo. Você está com saudade do Zé, então? Não, ele me ligou e falou que eu estava com saudade. Eu falei assim, também está aqui. Eu vi ele. Ele começou a falar de outras meninas para você? Falou, menina. Ela começou a zoar a minha cara. É que os atendentes, porque sabe o que ele faz? Ele faz isso comigo, tipo de dia. Ah, eu tenho outra amiga. Ah, sei lá o quê. Vou começar a fazer isso também. e falar de outros. Tá, mas enquanto você está com saudade dele. Estou. Você está com saudade do Zé? Você já chama ele de vida? Não, não é. Porque isso é a amiga de mim. É igual eu chamo de amiga. Você nunca me chamou de vida. Vida! Para! Ai, Ricardo, olha só você. Arruma só as coisas que você está com saudade do Zé, né? Vida! Vida, amiga minha da minha vida. Vida minha. Está querendo o que eu comprei, né? Estou. Falsa. O que foi? Arruma essas coisas aí que eu vou te levar para casa. Tá bom. Você vai para o Mikasa. Mikasa e Tuka? Mikasa. Tuka e Mikasa? Gente, deixa eu ir para a luz. O que vocês acham disso? Essa história... Ai, gente, mas eu estou muito feliz, cara. Genela vive. Vai ser o primeiro casal normal. Sim. Porque a Gabi e a Gabi eram meio normal, né? Não partiu da cabeça. Eu não era legal. Genela vai ser normal. Caraca. Casal Tinho. Gente, estou muito feliz, cara. Muito feliz mesmo. Ai, gente, mas é isso. Revelação. Ainda bem que eu peguei o celular para gravar. Porque se eu não tivesse que pegar o celular para gravar, a gente não tinha tido essa revelação. Que revelação, né, gente? Meu Deus! Vencemos, cara. Vencemos. É isso, gente. Espero que vocês tenham ficado felizes. E me dê muito like, tá? Me dê muito like porque, assim, eu estou pegando os negócios para vocês, tá? Coisa que vocês não terem ouvido. Se eu não tivesse que pegar o celular para gravar. Então me agradeça, tá? Pode me agradecer se inscrever no canal. Vai. Se inscreva. Porque se não fosse eu, vocês não saberiam disso. Vocês não saberiam. Então é isso, gente. Vou ficar esperta aqui para o celular para você pegar mais coisas e gravar para vocês.